Tamo de volta Minha missa, que carai Cabralzinho Desde criança eu sonho em ser feliz Porta oito, um cromado e fuder casatriz Já bota pra subir balão, só fumaça pro ar Som de consumo, não era né, que era um fuzil a cara Comendo latinas, latifas e americanas Estão reperbandido que roubaram lojas americanas Lançam várias merdas, sejam o mesmo que vocês enganam Fumo várias ervas, nego minha vadia é vegana Mas eu sou carnívoro porque eu como a bunda dela Mas eu sou carnívoro, eu fumei o up numa vela Taca a mão a fera, eu vou dar tapa na cara da bela Se eu canto no ouvido, é certeza que só calcinha mela Entendo de lado igual um chute pro gol de trivela Só peixe no bolso igual ministro da pesca crivela Esse mano é emo, seu cabelo me lembrar a cruella Quanta roxa eu tenho, mais receitas que o Drauzio e Barella Se eu for ser patrão, nunca vai ser funcionário Minha glória que a cor é gay, fiz ele esconder no armário A brava deixa na régua, se não é já que eu lanço o mídia É o cabrãozinho, é o bucão, é o neto, o que cê quis Se é que é chefe, é assalariado, é assalariado Eu não quero ser mais um, por isso que eu faço placo A metade da minha vida é ser grande no fracasso Minhas contas não se pagam se eu ficar aqui parado Move, movimentações, e você sabe disso Não mexe comigo, senão cê vai tão sumiço Nunca fui bonzinho com quem se diz inimigo Fala muito, fala dor, parece até que é o bicho Criado em condomínio, xará, eu sou das ruas Você, você vai virar defunto porque zumbi não me assusta Armadilha desde cedo, minha família é astuta Não espero que cê entenda porque cê nem tem conduta Chefe é chefe, patrão é patrão, vapor é vapor Eu derrame na boca, agora cê sustenta Amassei minha mão na sua cara e eu nem sinto dor O que se passou de palhaço nova não aguenta Eles não entendem o que eu faço Não entende como eu faço a nota Ela fica confusa do jeito que eu faço Não entende se me dá o coração, me dá shot Tem minhas paranoias matando quem me ameaça Eu me movo na frente, eu tenho que chegar antes Sou criado na rua, eu não sou rato de praça Mil que nem gastado, ele tá sujo de sangue Não tenho remorso de quem, não acrescenta em nada Mete bala na sua cara, falou que era de gangue Roubei suas protas, pausa no meu novo clipe Minha lala branca ficou suja de sangue Te machuquei por dentro, novinha, eu somei bruto Sem querer querendo, eu acabei botando tudo A nova não aguenta, ela fala que é um absurdo Com apenas dezenove, iluda as putas do subúrdo Cozina por se desce a gringa e fugir pro Brasil Minha carteira da cordona tá parecendo o tio Phil Um maluco no pedaço, ela se fila em Belville e Hills Minha clock é fecha, ela não trape, deixa a gata no seu Minha lala branca, eu não sou rato de praça, ela não trape, deixa a gata no seu